E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje daremos continuidade ao nosso papo sobre nutrientes. É hora de ver o segundo nutriente orgânico que nós temos na nossa dieta e eu estou falando deles, os lipídios, que muitas vezes são considerados vilões, mas a história não é bem assim, beleza? Bem, antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando nós falamos dos glicídios, os carboidratos, eu disse a vocês que eles são polidroxicetonas ou polidroxialdeídos. Significa isso que eles misturavam a função orgânica álcool com a função orgânica cetona ou com a função orgânica aldeído. No caso dos lipídios, nós não temos uma função orgânica que compreenda que seja geral para todas as moléculas desses nutrientes. Mas nós temos sim uma função orgânica que compreende boa parte dessas moléculas, e eu estou falando da função conhecida como éster. Essa função, ela vem de uma reação entre um álcool, que nós já vimos quando falamos dos carboidratos, com um ácido carboxílico. E aí, por essa reação, eu vou unir essas duas moléculas com um tipo específico de ligação e vou formar, então, aquilo que eu chamo de éster. Eu trouxe para vocês exatamente um exemplo de uma reação de formação de éster para que a gente possa compreender. E é óbvio, assim a gente compreende também o que é o ácido carboxílico. Prestem bastante atenção. Eu tenho aí na imagem a seguinte situação. Eu tenho um ácido conhecido como ácido metanoico. Met significa que é feito de um carbono só. E eu sei que ele é um ácido carboxílico. Por quê? Porque no último carbono dele, que nesse caso acaba sendo o primeiro também, já que nós temos um único carbono, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com uma hidroxila. No caso aí, eu tenho junto com o ácido metanoico um etanol, que é ete, dois carbonos, e eu tenho um etanol, um álcool, porque a esses carbonos eu tenho uma hidroxila ligada, o que caracteriza a função álcool. O que eu vou fazer para formar o metanoato de etila, que é um éster, e água? Eu vou reagir a essas duas moléculas, o ácido metanoico e o etanol, num processo que vai pegar, como vocês podem observar aí, o hidrogênio de uma das hidroxilas e a hidroxila completa de uma outra molécula. Um hidrogênio mais uma hidroxila dá H2O. Já indiquei como a água que está aí, no canto inferior direito da minha imagem, foi formada. O que sobrou para mim? O carbono com uma dupla ligação com o oxigênio, que estava no ácido, e um oxigênio solto, que perdeu o seu hidrogênio. Bem, esse oxigênio vai fazer uma ponte de ligação com a outra cadeia carbônica, e eu vou ter exatamente uma ligação que é configurada dessa forma que está aí demonstrada na imagem. Um carbono que tem uma dupla ligação com o oxigênio, e uma ligação simples com outro oxigênio, e esse outro oxigênio é ligado a um outro carbono de uma outra cadeia. Isso é o que eu vou chamar de ligação éster. Por isso que eu falo que nós temos boa parte dos lipídios identificados dentro da função orgânica éster. Mas como nós temos diferentes tipos de lipídios, diferentes tipos de moléculas, eu terei diferentes funções para essas moléculas também, e aí eu tenho uma boa variedade desse tipo de nutriente. Eu contabilizo, nós trabalhamos dentro do estudo de biologia, com cinco tipos de lipídios diferentes. São eles, os glicerídeos, não confundir glicerídeo com glicídeo, eu tenho os glicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides. Os glicerídeos são lipídios que possuem como álcool exclusivamente o glicerol, que é um álcool de três carbonos. E aí, como ele tem três carbonos que possuem hidroxila, ele é um poliálcool, eu posso, nos três carbonos deles, fazer ligação com um ácido carboxílico. Esses ácidos especificamente, chamam-se ácidos graxos, e são ácidos carboxílicos de cadeia longa, podendo ter aí 16, 18, até 20 carbonos nelas, tá bom? Bem, o que eu vou ter no caso dos glicerídeos? Glicerídeos formados por um ácido graxo e o glicerol, por dois ácidos graxos e o glicerol, ou por três ácidos graxos e o glicerol. E quando eu falo de três ácidos graxos, eu falo do glicerídeo mais famoso que nós temos, que é o triacilglicerol, também conhecido como triglicéride. Você talvez já tenha feito um exame laboratorial para medir essa substância. O triacilglicerol, o triglicéride, ele é utilizado pelas espécies animais e por espécies vegetais para reserva de energia. E aí existe uma curiosidade bastante interessante. Ele é muito mais energético que um carboidrato. Para que você tenha uma ideia, um grama de carboidrato, ele simplesmente rende metade da energia que um grama de triacilglicerol. Porém, nós optamos por trabalhar no nosso organismo com os carboidratos, porque eles não geram produtos tóxicos no metabolismo, o que não acontece no caso do triacilglicerol. Então é mais vantagem para a gente, mesmo com uma quantidade menor de energia por grama, trabalhar com os carboidratos e não com os lipídios. Tudo bem? Bem, nós vamos encontrar o triacilglicerol nas espécies animais, muito bem depositado no tecido adiposo. Se você não está ligando o nome à pessoa, eu digo, tecido adiposo é a nossa gordura. É o que nos faz engordar. É o que tem embaixo da nossa pele. É um tecido conjuntivo. Esse é um assunto que falaremos bem mais para frente, mas é um tecido conjuntivo que serve justamente para proteção térmica e para reserva energética. No caso das espécies vegetais, nós temos as oleoginosas simplesmente armazenando triacilglicerol para poder ajudar no embrião. Se você não conhece uma semente desse tipo, eu estou falando das castanhas, que obviamente são deliciosas. Eu trouxe para vocês a imagem aí do triacilglicerol para que vocês possam compreender como funciona. Então dá para a gente perceber na parte superior da molécula o glicerol e de cada carbono da molécula uma ligação éster é feita e desce aí um ácido graxo que nesse caso são três ácidos que eu conheço como ácidos palmíticos. Beleza? Bem, continuando os tipos de lipídios, nós temos os cerídeos. Os cerídeos, eles também têm a mesma estrutura dos glicerídeos formados por ácidos graxos e um álcool. Só que o álcool, neste caso, não é o glicerol. É um álcool diferente do glicerol e esse álcool que forma os cerídeos também pode ter cadeia longa. Não é um álcool muitas vezes curto como a gente vê no glicerídeo. Os cerídeos, por toda essa conformação, eles acabam sendo muito hidrofóbicos e aí eles conseguem ser muito utilizados como impermeabilizantes. E a gente vai encontrar os cerídeos atuando muito em folhas. Aquelas folhas que quando você passa a unha sai lá aquele cebinho. Aquele cebinho é uma cera produzida pela planta que serve justamente para impermeabilizar aquela planta e isso ajuda bastante a evitar a perda de água para o ambiente. Fundamental para a sobrevivência de muitas espécies vegetais. O terceiro tipo de lipídio que eu tenho é o fosfolipídio. E aqui eu estou falando basicamente de um glicerídeo com dois ácidos graxos ligado a um fosfato. Esse fosfato, no caso, está ligado também à molécula do glicerol, ao álcool desse glicerídeo. E aí eu tenho uma situação bastante interessante porque a parte ligada ao fosfato ela acaba tendo uma pequena afinidade à água e a gente chama isso no fosfolipídio de cabeça hidrofílica. E, obviamente, a parte com os ácidos graxos fica com a restrição à água sendo, então, a parte hidrofóbica da molécula. Isso é muito bom para que a gente estabeleça o que nós chamamos de modelo do mosaico fluido. O que é isso? Uma bicamada de fosfolipídios que simplesmente permite a aproximação da água e é utilizada como base das membranas biológicas, das membranas celulares, das membranas plasmáticas. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter as porções hidrofóbicas voltadas para dentro, já que eu tenho duas camadas, eu tenho as porções hidrofóbicas voltadas para dentro e as porções hidrofílicas, as cabeças hidrofílicas voltadas para fora, tanto para dentro da célula, para o citoplasma, quanto para o meio externo da célula. E isso acaba facilitando bastante a aproximação da água na membrana e tudo que estiver diluído nela também acaba entrando em contato com a membrana, o que é fundamental para os processos de entrada e saída de substâncias na célula também. Então, essa é uma forma que a natureza encontrou de transformar o lipídio em algo que permitisse a aproximação da água para as membranas biológicas serem assim estruturadas. Esses são os fosfolipídios. O quarto tipo de lipídio que eu tenho já é bastante polêmico, mais polêmico que mamilos, eu diria. Mamilos! E eu estou falando dos esteroides. Bem, por que eles são polêmicos? Quando a gente escuta a palavra esteroide, a gente geralmente pensa na bomba da academia, né? Aquela substância ilegal que simplesmente fortalece os músculos, faz ganhar massa muscular, que é muito utilizada por pessoas que querem ter um ganho muito rápido de massa. Por que isso acontece? Porque os esteroides no nosso organismo são utilizados para a síntese dos hormônios sexuais. E aí eu estou falando de progesterona e testosterona. E esse último é importantíssimo para ganho da massa muscular. Ele acaba atuando nesse processo, por isso tomar bomba faz com que a massa muscular aumente. E por isso eu chamo a bomba de esteroide anabolizante. Mas quando eu falo de esteroide, para que você possa entender, e isso não vai tirar a polêmica do assunto, eu estou falando de colesterol. E é aí que a gente entra na seguinte situação. Muita gente dizendo, ah, mas existe vários tipos de colesterol, tem o colesterol bom, o colesterol ruim. Praticamente, quando a gente fala de colesterol, eu estou falando de uma molécula que é formada por quatro cadeias carbônicas circulares. São quatro anéis carbônicos. O que foge, então, daquela estrutura de éster que a gente tinha até o momento. Então a gente já está fazendo aqui uma exceção à regra, e aqui eu já justifico o porquê que eu não disse que os lipídios atuam simplesmente com uma única função orgânica. Bem, no caso aqui, o colesterol vai ser o precursor dos hormônios sexuais, como eu acabei de relatar. E nós temos, basicamente, um único tipo de colesterol no nosso organismo. Então por que a gente fala que tem o bom e o mau colesterol? Isso é simples. Por quê? O colesterol, ele é transportado na forma de uma lipoproteína no nosso organismo. E aí nós temos dois tipos de lipoproteína para esse transporte. A primeira e a principal delas é o que eu chamo de low-density lipoprotein, que significa lipoproteína de baixa densidade, que a gente chama de LDL. Com certeza você também já fez uma medição dessa no laboratório, igualzinho a que você fez com triglicerídeos, com os triglicérides ali que eu falei atrás. Bem, o LDL, quando a gente tem uma grande concentração dessa lipoproteína, a gente diminui a absorção de colesterol pelas células, ele acumula, essa lipoproteína acumula nos vasos sanguíneos, e ela tende a ir para a superfície dos vasos, podendo aglomerar, diminuir o calibre, diminuir o diâmetro desses vasos, e aí eu posso ter um problema, inclusive, de rompimento do vaso sanguíneo, o que pode gerar um infarto, um AVC e por aí vai. Por isso, a gente trabalha a fala do LDL como colesterol ruim, mas é ruim apenas se em excesso estiver. O outro, que é o High Density Lipoprotein, que é o HDL, ele transporta principalmente, essa lipoproteína, transporta principalmente fosfolipídio, porém, quando nós temos uma alta concentração de LDL, é possível que ela resgate colesterol que esteja no vaso sanguíneo acumulando para poder encaminhar para a célula, e na célula ela vai ter, nessa concentração alta de LDL, uma aceitação melhor. Então, a gente chama o HDL, por esse motivo, de colesterol bom. Mas a gente precisa ter isso em mente. Eu estou falando das lipoproteínas de transporte, eu não estou falando do colesterol em si. A gente popularmente fala tudo como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Isso é importante de citar. Bem, o último tipo de lipídio que eu tenho, meu quinto tipo de lipídio, é o que eu chamo de carotenoide, que é um lipídio que é produzido pelos vegetais e pode ter coloração amarela, alaranjada e vermelha. E ele confere essa coloração a muitos vegetais que faz parte, inclusive ele pode participar de processos fotossintéticos. O carotenoide, os carotenoides, tem como seu principal representante o beta-caroteno, que é nada mais, nada menos que o pigmento que deixa a cenoura laranja. Essa substância no nosso organismo, ela vai dar origem a uma outra substância chamada retinol, que é basicamente o precursor da vitamina A. E a gente vai falar de vitaminas ainda no nosso papo sobre nutrientes. Elas ainda chegarão aqui no canal. Bem, a vitamina A, cujo precursor é o retinol, ela atua na visão. O que se você pensar, é muito claro, porque retinol retina. Então já mostra mais ou menos onde está a atuação dessa substância no nosso organismo. E ela realmente atua dando uma boa manutenção e melhorando o nosso sentido da visão. Ela também pode atuar no combate de radicais livres, o que é bom para evitar o envelhecimento. E por esse motivo nós vemos muitas vezes alguns cosméticos conterem a vitamina A. Não é à toa. É por conta do combate dos radicais livres que pode acelerar o envelhecimento do organismo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papinho gorduroso do dia. É claro que eu espero ter aqui tirado alguns mitos sobre os lipídios para mostrar que eles não são os vilões que todo mundo pinta. Esse pode ser até um assunto que parece polêmico como mamilos, mas na verdade é um assunto bastante simples. E aí, com esse conhecimento, a gente consegue até avaliar melhor a nossa dieta, beleza? Antes de eu me despedir, eu deixo mais uma vez, como também é de costume aqui no Renologia, os nossos canais, as nossas redes sociais, arroba Renologia, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. O nosso canal na roxinha com lives, escrevendo um livro didático, algumas jogatinas. E é óbvio, também o nosso canal no Spotify, o nosso podcast articulando no Spotify e também no Google Podcasts. Pode procurar lá no seu agregador favorito e os episódios lá também saem aqui no YouTube para quem gosta de assistir, de ver, não só de ouvir. Tem para todos os gostos, tá bom? Vou ficando por aqui. Para finalizar, eu deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.